Fala galera, tudo beleza? Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo da Shopee Mais um vídeo com vários produtinhos da Shopee pra vocês, gente Hoje eu trouxe um pacote bem grande Tem cerca de 10 produtos dentro deste pacote Vou abrir com vocês Mas antes, por favor, já deixa aquele like maneiro Que é pra me ajudar, pra me apoiar Que eu agradeço muito vocês E também aproveita e se inscreve aqui no canal Porque, gente, neste canal, além da gente ser com uma família Igualzinho uma família Porque a gente sempre se comunica aqui Sempre respondo vocês, sempre que é possível Tô sempre respondendo, vocês conversam entre vocês também Ainda temos sorteios Já teve dois sorteios de maquiagem Teremos o terceiro sorteio de maquiagem E também, gente, tem aquele sorteio da Shopee Bom, vamos começar, né, gente? Ó, eu vou abrir esse pacotão Primeiro eu vou pegar aquele meu famigerado caderninho de sempre, né, gente? Pra passar pra vocês as informações de data De pedido, de quando foi postado, né? E de quando chegou aqui na minha casa o pacote E aí, conforme eu for mostrando os produtos Vai aparecer aqui um box Aqui do meu lado Informando pra vocês o valor daquele produto, tá? Hoje é um pouquinho diferente porque é um pacotinho inteiro Com vários produtos, várias peças diferentes, tá? Dentro do pacote Bom, vamos lá, gente Olha só Este pacote, eu fiz o pedido, né? De todas as coisas Que acabou que eles juntaram no pacote só Não foi de uma única loja Deixar isso bem claro pra vocês Eu não comprei esse pacote numa única loja Foram várias lojas E lá na central, depois, eles pegaram e juntaram tudo dentro de um pacote só Às vezes eles fazem isso Nem sempre fazem Às vezes chegam pacotinhos pequenininhos E às vezes eles juntam tudo num pacote só Não sei por que é desse jeito, tá? Não faço ideia, gente Ó, o pedido eu fiz no dia 8 do 5 A postagem dele foi no dia 15 do 5 E ele chegou aqui na minha casa no dia 18 do 6 Até que chegou rápido, né? Pelo estado que estão as coisas ultimamente Então até que chegou rápido, né? Bom, vamos lá, gente Eu vou abrir E aí tem aquele detalhe importante Que eu sempre aviso vocês no começo Que tem um número de rastreio Que a gente consegue rastrear onde estão as nossas compras Pela Shopee, né? A gente nunca perde a compra de vista Às vezes a gente pede numa loja A gente precisa pedir 10 reais em produtos daquela loja Pra que saia grátis o frete Porém, tem umas outras vezes também Que tem promoções na Shopee Que tem frete grátis pra qualquer valor E aí quando tem essas promoções Eu também aviso vocês aqui na comunidade do YouTube, né? Enfim, então assim Tem coisas que eu acabo pedindo 10 reais numa única loja Pra poder ter o frete grátis E tem coisas que são de promoções, né? Também tem cupom da Shopee Tem várias coisas na Shopee, né? Tem os cupons Tem esse negócio que às vezes eles fazem o dia do frete grátis Que é qualquer coisa Tipo, tu comprar um real É frete grátis Então é bem bacana Bom, vamos lá, gente As compras Elas estavam demorando assim Pra chegar Mas parece que agora Tá começando a normalizar Tá, gente? E antes era bem rápido As compras no começo Nos primeiros vídeos da Shopee Vocês podem ver que demorava 20 e no máximo 30 dias pra chegar Bom, vamos lá Olha só Que surpresa É um pacotão Cheio de pacotinhos pequenininhos dentro Gente Pera aí Um pacotão Cheio de pacotinhos Ai, caiu Olha só A quantidade de pacotes Que tinha dentro daquele pacotinho Daquele pacotão, aliás, né? Vamos abrir Tá, gente? Hoje vai ser no escuro Porque eu não separei nada aqui Vamos lá Vamos lá Primeiro pacotinho Tô abrindo aqui com vocês Vai ser surpresa pra mim também Porque eu não sei exatamente o que é, né? Sei os produtos que vêm E era pra vir Mas eu vou saber Um por um Direto Ah Legal Já abri aqui um primeiro Bem massa Gente, olha só Isso aqui, gente É uma cinta, né? Cinta liga Que é pra prender na perna, né? Prende na perna E coloca aqui A meia calça Como que é o nome daquela meia calça Sete e oitavos Eu achei que vinha o par Eu não sabia que não vinha o par Não entendi essa Mas tá bom, né? Ai, eu queria muito usar isso aqui como um par Vou ter que pedir outro Pra fazer o parzinho, né? Porque eu acho estranho pelo menos Tipo, só andar de um lado E não dar do outro, né? Mas é bem legal, assim Essa cinta liga Eu achei bem bacana Ela é diferentona Ó, ela abre aqui Ela tem um ganchinho aqui Que abre, ó, gente Que abre e fecha aqui, ó E aí prende A meia calça Mas eu achei bonita Eu vou pedir outra Pra fazer o par Próximo pacotinho aqui, ó Vamos abrir Descobrir o que é Ai, gente Vamos lá Porque esse aqui Ai, esse aqui é muito bacana, gente Olha só É pra prender Aquela, sabe aquelas botas Over the knee Que são as botas bem altonas Eu tenho uma dessas Eu amo Só que, tipo assim Como ela é, tipo Um pelinho, assim Que nem se fosse camurça Né? Um camurça falsa Tipo, fica caindo Fica deslizando na perna Tu vai andando Conforme tu vai andando O negócio vai descendo, né? E aí não para Aí eu comprei isso aqui Que é pra prender A bota Achei bem bacana Essa ideia aqui Esse aqui deve ser um par, né? Pelo amor da Deus Vamos ver Essa aqui é um par mesmo Parece que é meio colentinho Aqui, né? Aí tu vem E abre aqui esse velcro Né? Passa por dentro aqui E vamos Aí prende Ó, tá vendo? Achei bem interessante Isso aqui Bem bacana mesmo Esse aqui eu vou usar bastante Com certeza Esse aqui eu vou usar bastante Com a minha bota Over the knee E olha como funciona, gente Uma coisa importante, gente Ó, é que ele vem Com Espécie de umas colinhas aqui Né? Uns adesivos Pra tu colocar Nele Aí depois que acabar Acho que dá pra improvisar Com outros adesivos, né? Achei bem bacana Já pensei até em usar Fita banana Sabe? Aquela fita Verde Que tu tira E gruda Aquele negócio Gruda Eu tenho até quadro Grudado na parede Com aquela fita E grudar Para de ser doida Gente, tô super esperando Voltar as atividades Lá no Madame Pra eu ir dançar Lá Ficar até as 6 7 horas da manhã Com a minha amiga Lá com a Ritinha Dançando E a gente se diverte lá Viu? Pelo amor da Deus A gente vai E a gente é expulsa Praticamente de lá 7 horas da manhã A moça Tá lá jogando água No chão É só assim Pra gente ir embora Da pista Quero fazer isso De novo, gente Que saudade De ir no Madame E essa aqui Aí eu vou poder Dançar à vontade Sem ficar puxando A boca Toda hora Pra cima Adorei Esse produto aqui Vai ser de grande utilidade Bom Vamos pro próximo produto Aqui Vamos ver O que será que é esse aqui Hoje eu tô abrindo No escuro Com vocês Nem eu sei o que tem Quer dizer Sei mais ou menos Né Mas Não sei exatamente Ó Vamos lá O que é que temos aqui Peraí que temos duas coisas Ai Tá amassado Gente Essa aqui é uma caixinha De algodão Gente Ó Abre aqui do lado É um algodãozinho É uma caixinha De algodão Porque Porque eu não tô achando Mais na Daiso Um tipo de algodão Que eu adoro Que é redondinho Tem uma costurinha E eu amo Esse tipo de algodão Da Daiso Não tô encontrando mais Aí eu pedi Que bem parecido Esse aqui né Eu achei bem Bem parecido Ai que bom Ai gente Que bom Que veio Esse algodão aqui É muito bom Aí nessa mesma loja Eu pedi também Essas máscaras aqui Ai gente Olha só Que fofas As embalagens Dessas máscaras Muito bonitinhas Né Ai que massa Achei muito fofas Mas me colocaram O negócio Bem aqui na frente Da máscara Fala sério né Mas depois eu tiro Pra mostrar pra vocês Né Se eu conseguir tirar Eu tiro pra mostrar pra vocês No detalhe Porque eu sempre faço O plano detalhe Pra mostrar pra vocês Melhor os produtos Ah espero que essas máscaras Sejam boas né Gente Não sei se elas são boas Vamos ver Mas achei super fofas Vou testar É da Bioáqua Que é uma marca assim Bem conhecida já Então Bom Vamos testar Vamos ver se são boas Se elas prestam Se vocês quiserem Que eu teste qualquer produto Deste vídeo Ou de qualquer outro vídeo Gente É só deixar nos comentários Sempre assim Vocês podem deixar nos comentários Se vocês querem Que eu teste essas máscaras Ou qualquer outro produto Tá bom gente Ai eu espero que sejam boas Porque elas são muito fofas Fofas eu já achei Ai eu amei Que bonitinhas As embalagens né Confesso que eu comprei Pela embalagem Próximo pacotinho Aqui do vídeo Vamos abrir né gente Ai eu fico empolgada Abrindo esses pacotinhos Gente Socorro Até quando eu sei o que é Então eu imagino agora Que eu não sei direito Exatamente o que que é Em cada pacote Ai vamos lá Ai que legal Isso aqui é muito massa Gente ó Os pacotes vieram Meio zoados né Ó Caixinha Meio amassada Que tristeza Mas olha só gente Esse aqui É de Cereja Cherry Oil E este aqui É de Jasmine Jasmine Oil Olha só Isso aqui É tipo uma Uma seringa né Uma ampolinha Que tem Um pincelzinho Que tu passa Na cutícula Pra deixar A tua cutícula Hidratada Se presta Ou não Eu não sei né Gente Não sei dizer Eu já achei fofo Se presta ou não Só utilizando Pra saber Mas eu achei Bem interessante Ai gente Ó Legal Gostei Muito massa Vou utilizar Bastante Se for bom Depois eu falo Pra vocês Porque bonitinho É Bem bonitinho Né Foi baratinho Eu adorei Se prestar Isso aqui Gente Com certeza Eu vou pedir mais E o último pacotinho Deste vídeo Deixei o maiorzinho Para o final Né Eu geralmente Faço isso Eu mesmo Tenho uma expectativa Ah louca né Nem sempre eu faço Mas as vezes eu faço né Vamos lá gente Vamos ver o que tá Neste pacotinho Olha só Esse aqui também É bem bacana Gente Olha isso Olha Olha lá Olha lá Olha só Olha só Olha gente Isso aqui São umas fitinhas Que a gente coloca Na roupa Pra roupa não cair Principalmente Quem tem Umas coisas Avantajadas E é o meu caso E aí tu usa Sei lá Um vestido Tomara que caia E tal Aí já viu né Já viu Que pode acontecer Ninguém quer né Que aconteça Uma desastre Uma tragédia Então Isso aqui gente É uma fitinha Pra grudar na roupa Pra não deixar a roupa cair Ou então Quando tu tá Num evento social Que é aquela camisa Que tu usa Com um botãozinho Mais aberto E tu também Que tem um Negócio Olha mais né Um volume Olha mais Aí de repente A camisa vai pra lá E vai pra cá Depois eu faço alguma coisa Pra não correr esse risco Tu tá num evento social Vai lá E coloca essa fitinha também Que fica lá A camisa no lugar Bonitinha Eu pedi aqui Três fitinhas tá E não sabia Que vinha Aqui com Esse negócio aqui Que é tipo Um porta durex né Que é pra cortar Sabe que nem tu corta O porta durex Que tu corta Assim ó Tem a laminazinha Não sabia que vinha junto Achei bem bacana Isso aqui Eu achei legal Já que o negócio Lá da cinta liga Não veio né Gente Olha só E veio um negócio Que é pra tu pôr aqui No No porta durex Bom Então já que o negócio Da cinta liga Veio só uma cinta liga Pelo menos esse aqui Eu fiquei contente Mas enfim Depois eu compro outra Cara realmente É um erro meu Porque eu não li A descrição direito Só vem a um mesmo Mas aí depois eu compro outro Pra ficar um par Tá tudo certo Tá tudo bem Ainda acho que vai demorar Infelizmente um tempinho aí Pra voltar os meus rolês Então tudo bem Esperar né gente Bom Então esses foram os produtinhos De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado demais Este vídeo Gente Por favor Quem ainda não deixou Aquele like maneiro Deixa aí pra me ajudar Pra me apoiar Que eu agradeço vocês demais Muito obrigada Por ter assistido Este vídeo até aqui Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo